Salve rapaziada, beleza? Querem comprar uma conta 100% upada para Playstation 3, Playstation 4, Xbox One e PC? Compre com o Elfo Mods, o mais completo e mais confiável serviço de unlock all para GTA V Os contatos deles estão aí na descrição do vídeo galera E para ganhar um desconto insano aí, diga que veio pelo canal do Hacks Mods Agora galera, fiquem com o vídeo Salve rapaziada, beleza? Hacks Mods aqui de novo com vocês É o seguinte galera, tô aqui em clima de Natal com a touquinha zica mesmo aqui Mas do Papai Noel no bagulho, vai tirando, o bagulho parece mais um pinto nisso Mas tá suave Tá um puto quesito, mas tá ali mano, tá ali, é nóis E galera, desejando um Feliz Natal aí para todo mundo Feliz Ano Novo aí, não sei se eu vou gravar vídeo depois do Natal aí, não é certeza Então eu já vou estar postando esse vídeo aqui, desejando um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo aí galera Valeu a todo mundo aqui que colou no canal, que deu uma força, que se inscreveu, deu like, compartilhou com os amigos aí Valeu aí a quase 3k de inscritos mano, não acreditava que ia chegar tudo isso Porque eu montei o canal, era para tipo 100 inscritos e olha lá mano, não imaginava que ia chegar tudo isso Então bola para frente aí galera, rumo a 3k aí, vamos chegar aos 3k E depois mano, vamos ver onde nós vai parar né velho E aqui ó, para vocês verem Eu fiz até um brigulinho aqui ó O Natal aqui ó, vai tirando docinho zica mesmo aqui ó Docinho Rats Mods no bagulho tio Vai tirando com o coraçãozinho em volta velho Ó, vai ter o sorteio desse docinho aí no canal Não, brincadeira, sura Então vou colocar aquele de volta na geladeira para não derreter o chocolaço né mano Porque se derreter o chocolaço é zica Então vamos lá para o quarto Mentira não, vamos para o quarto não, porque o quarto está bagunçado no bagulho Vamos com a câmera virada assim, ó o quarto da minha mãe Opa, passou pelo quarto da minha mãe E minha bancada, pode mostrar que a bancada está arrumadinha E vamos mostrar aqui o setup já que eu nunca mostrei para vocês Tá mais ouvidos assim né, tá mais ouvidos Vocês podem ver aqui, aqui está meu PC As configurações ele tem no sobre do canal Eu vou ligar aqui para vocês verem como o barato é louco ó Cendeu geral aí no bagulho ó O bagulho fica todo serelé, é pimpão Vocês podem ver aqui, eu tenho dois monitores Ó, já pá ligou ali um Vamos ligar o outro aqui assim ó Pá LV Porra Lá, pá Beleza Zica mesmo Vamos dar uma entrada aqui Ó lá O bagulho está zica mesmo no Windows 10 Pode ver aí meu teclado Meu mouse Cadê meu mouse Vocês estão dando para ver, mas aí está meu mouse Aqui um colorzinho que eu estou usando Adaptado porque está calor para porra aqui Eu faço assim ó, pá O bagulho fica da hora Já que minha mãe pega o ventilador para ela né tio Então o filozinho sai daqui do lado do TutuTanks Sai lá do computador e vende para cá né É isso mesmo Então está aí o computador, meu monitor Minha caixinha de som que é alto para caramba Meu outro monitor O Playstation 4 O Playstation 3 Uma caixinha de pilha vazia Essa é a mais rica de todas Vocês estão dando para ver a caixinha de pilha vazia Caixinha de pilha vazia Eu estou na frente, então está sem luz Aqui o Power Gatunete E é isso mesmo tio Então é isso rapaziada Valeu aí todo mundo se inscreveu no canal Que dá uma força marota aí Valeu para geral aí Feliz Natal para todo mundo E é isso Eu espero deixar seu like, seu favorito Se não é inscrito, se inscreveu aí no canal E valeu aí Valeu, até a próxima Falou Fui